Fala aí pessoal, estamos aqui com o jogo Unichard de Guato Modo Multiplayer. Selecionar Nathan Drake. Com Crohn. A dublagem do jogo está muito boa pessoal. Vamos mostrar do que somos feitos, ou mostrar do que eles são feitos. Tanto faz, pura semântica. E aqui, como eu presumo, vai ter muitos Sniper. Arma ligando o novo e estamos sentindo a matar. Opa, um cara ali. De bobeira, de bobeira. O cara é imortal aqui. Comece a rastejar. Ainda bem, atordoamento, porque eu pensei que o cara... Droga. Droga nada, coxinha. Olha aqui, meu irmão. Ai, toma aí. Vá vem o cara. O cara é imortal. 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 Opa, tem um monte de cara por aqui. Já vi um. Ele já nem viu também. Vamos passar por aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Não. Aqui. Opa. 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 E aí, meu Deus. 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 Bye bye Eu mesmo vou saber onde é que eu vou estar A galera me acorda aí, acorda aí, acorda aí, acorda aí, acorda aí, acorda aí O cara é marcado, ele tem que sobreviver Fechando com chave de ouro, bomba Ae, itens desbloqueados 10 pontos de relíquias Vamos lá, outra partida